Chegou ao Brasil o e-Expert, o primeiro veículo utilitário 100% elétrico da Peugeot. Confira! A Peugeot anuncia um novo passo da sua ofensiva elétrica para o país, dessa vez voltada para o mercado de utilitários. A marca acaba de lançar o Peugeot e-Expert, a versão 100% elétrica do seu primeiro utilitário no país, que reforça o lugar de destaque do modelo no mercado brasileiro. O lançamento do utilitário elétrico integra o movimento global da marca no Brasil, o Move to Electric. Anunciado com o início da comercialização do primeiro veículo elétrico da Peugeot no país, o esportivo E-208 GT, o movimento recebe mais um veículo elétrico para o seu portfólio, agora para o segmento de veículos comerciais. O e-Expert chega em uma versão completa e permite pessoas habilitadas com CNH categoria B conduzirem o veículo. O utilitário chega ao mercado brasileiro em versão única, com um conjunto de baterias de ion de lítio capaz de garantir até 330 quilômetros de autonomia em consumo de ciclo urbano no Brasil, segundo o Inmetro. Em linhas gerais, o suficiente para que o veículo faça muitos deslocamentos sem necessidade de recarga, especialmente dentro dos grandes centros urbanos. O pulmão do Peugeot e-Expert é um motor elétrico que gera 136 cavalos de potência, 100 kW e 260 Nm de torque imediato, 26,5 kgfm. O modelo dispõe de três modos de condução, eco voltado para o consumo de energia, normal para um melhor compromisso entre autonomia e performance e power, que prioriza o desempenho utilizando o máximo de potência e torque. O visual da versão 100% elétrica é basicamente o mesmo dos demais integrantes da linha. Externamente, a mudança está na introdução do ponto de recarga e na lateral esquerda da carroceria, um monograma que identifica a versão elétrica posicionado à esquerda na porta traseira. Já no cockpit, as diferenças ficam perceptíveis, principalmente em sua cabine. O novo e moderno painel de instrumentos, nomeado de E-Cluster, apresenta informações do velocímetro em uma tela digital colorida de 3,5 polegadas. O e-Expert também traz no console central o e-Toggle, um seletor de marchas com as funções parque, estacionamento, rear, marcha ré, neutral, neutro e drive, condução. Há ainda o botão bimude, que ativa a função de frenagem regenerativa para preservar ou carregar parcialmente as baterias, além de diminuir o desgaste das pastilhas de freio. Uma central multimídia com tela Talk Screen capacitiva de 7 polegadas pode ser adicionada para garantir entretenimento e conectividade ao modelo.